Bem, saindo do condomínio, eu vou um pouco mais pra frente na estrada do Santo Antônio Pra gente chegar naquela estrada que eu falei, que eu vi no mapa e dá acesso ao BR364 Estamos passando aqui à direita na frente do ETA, da CAERD, Estação de Tratamento de Água E vamos seguir mais um pouco pra frente, um pouco mais pra frente mesmo Não sei se vale a pena, mas pra quem mora lá pra frente vamos ver É bom que recaparam toda a estrada aqui, ela tá em boas condições Se a estrada lá não for boa, eu volto por aqui E aí Aqui à direita fica os condomínios bosques do Madeira E aí E a gente segue na estrada do Santo Antônio E aí 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 Aqui nesse ponto aqui Onde está aquelas pedras Aqui onde está esse carro com prata parado É onde a chuva levou a pista O córrego com a força da água Estrago a pista Mais um pouco pra frente Tem um acesso aqui Acredito que é a esquerda Não, é a esquerda Depois desse sítio paraíso Aqui o ponto de 4,5 Não, 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 não É pessoal, não tem acesso não O acesso que eu vi ali Tem uma porteira e está fechada A gente está chegando aqui no cemitério E esse acesso não existe Tem no mapa, eu vou montar a foto pra vocês Mas não tem o acesso Eu vou voltar pela Pela cidade de Santo Antônio mesmo Pelo caminho que eu vim Logo aqui na frente já está o cemitério Até o próximo retorno eu vou retornar Pela cidade de Santo Antônio mesmo Como eu vi no mapa Eu achei que eu teria esse acesso E aí era bom a gente conhecer Então eu vou retornar aqui Aqui na frente já é o cemitério Santo Antônio Tem um peço de estrelinha Não tem dúbuição Não tem dúb yield Não tem dúb Leh Quando a gente chegar na localidade, vou tirar a câmera aqui do painel e vou mostrar onde é que tem a porteira E no mapa mostra que seria um acesso para a gente chegar na BR-364 Um pouco antes da UNIR Aqui mostra uma porteira, tá vendo? E no mapa, essa estradinha aqui, chega lá na BR-364 Então como está fechada, deixa eu ajeitar aqui a câmera A gente não pode entrar, né? Então vamos lá voltar para onde viemos Aqui que eu vou voltar pelo bairro Arial O trânsito é fácil, mas o horário vai ajudar Agora são 11 horas e 5 minutos O sol vem quente Aqui novamente foi onde a água levou a pista E vocês aproveitaram e já recaparam toda a estrada de Santo Antônio Eu estou devendo um vídeo lá do Memorial Rondon Vou marcar um domingo para ir lá Olha que a água vem aqui no vídeo Fica brudando as borboletas e a espécie aqui no vídeo Aqui nesse muro à esquerda é o condomínio Bosques de Madeira É um condomínio bem grande É o padrão, né? A estrada é muito boa É um condomínio bem grande E aí E aí Vamos lá. Aqui a esquerda, a direita da pista, seria uma, era pra ser uma ciclovia, né? Apenas condições que ele se encontra, não dá pra andar de bicicleta, as pessoas invadem a pista, né? Como se o ciclista não tivesse vez. Mas um dia a gente chega, tem esperança que melhore, ó, o ciclista em vez de estar na pista do ciclista, ele tá na pista do carro. Aqui, ó, a condição da pista, da ciclovia não dá condições a ele, ele arrisca a vida E invadindo a nossa pista. Acabei a gente tomar distância segura, né? Então aqui tô passando de novo na frente do Veredas do Madeira, de onde eu entrei. Aqui eu vou seguir até a Rogério Weber, vou entrar à esquerda, pra me pegar Alexandre Guimarães, vou descer até a Amazonas, eu acho que na Amazonas. Ficou muito boa a estrada aqui, dá muito boas condições dela. Como eu falei, tem muitos condomínios aqui. Aqui é uma região que você quiser vir comer um peixe, é uma região que tem muitos restaurantes especializados em peixe, né? Peixe assado, cozido, todo tipo de caldeirada. Vou levar pra lhe dentro do outro, ó. Veio, zei, tem muitos pedações. Seisnya, antes podem ver. A gente está chegando na rotatória Da Rogério Werber A direita fica Vou pegar a esquerda Aqui eu peguei a Rogério Werber Então eu poderia a direita Entrar na Rio de Janeiro Mas como o acesso mais rápido É a rua Alexandre Guimarães Será a próxima entrada A gente está esse carro entrando aqui A Avenida Rio de Janeiro Eu vou entrar na próxima que é a rua Alexandre Guimarães Aqui já é o bairro Entrando no bairro areal Então eu vou entrar aqui Se eu seguir direto vamos para o centro Vamos para o centro Vamos para o centro Vamos seguir direto na Rogério Werber E eu desço a Dom Pedro II Que a gente já vê um pouco do centro da cidade E hoje A rodoviária que fica na Avenida Governador Jorge Teixeira Está em reforma Está sendo demolida para Ser construída a nova rodoviária E a rodoviária veio para cá Para Rogério Werber Aqui no Onde era a Feira Livre Aqui passamos pelo TRE Vamos mudar o Eleitoral Aqui Esse prédio tem a Você está passando nos fundos É Da Justiça Federal E aqui a esquerda Agora é a rodoviária Além da feira No domingo Continuamos pela Rogério Werber Esse prédio branco à direita É a Receita Federal É a reforma É a rodoviária 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 E vamos lá, seguindo a Rogério Verbe, vai cruzar a 7 de setembro, e vamos subir a Rogério Verbe até a rua da 1P2 e vamos entrar direto. O próximo semáforo já é com a Avenida 7 de setembro, pra onde eu vou eu poderia virar na 6 de setembro, vamos passar direto, depois a gente mostra a Catedral. Wow. A Avenida 7 de setembro vamos fazer no domingo, o desenvolvimento é menor, usando aqui a Avenida 6 de setembro e subindo ainda na rua Rogério Verbe. Vamos passar por trás da Universidade Federal de Rondônia, Unicentro. Mais pra frente à esquerda é a Praça das Três Cachos d'Água, mas vamos entrar aqui à direita na rua Dom Pedro II, que já é o centro comercial né. Vamos cruzar a Avenida Presidente Dutra, e estamos na rua Dom Pedro II. Agora vamos cruzar a rua José de Alencar, aqui à esquerda tem o Banco do Brasil, aí temos aqui o prédio da esquerda também, que é o centro empresarial, e agora na frente aqui ó, vamos passar em frente à Catedral, vou dar uma viradinha aqui na câmera, Catedral, na Avenida, a gente acha que a câmera tá muito pra cima né, e vamos cruzar agora a rua Gonçalo alguns dias, e seguimos pela rua Dom Pedro II.